No princípio era o verbo E o verbo era Deus E a natureza já existia nos planos seus Desde a maior estrela, a mais singela flor Trazando leis, tudo ele fez Com seu amor O amor é tudo Feliz é quem ama Não há barreiras para conter sua chama O amor é bálsamo na triste vida O amor é mais, também é paz O amor é vida O amor supera o ódio Através do seu poder Tudo ele sofre, tudo suporta e tudo crê Amai-nos uns aos outros Conforme eu vos amei Andai na luz Disse Jesus, o rei dos reis O amor é tudo O amor é bálsamo na triste vida